Olha que legal, cara! Estamos no Parque Nacional da Chapada das Veadeiras, saindo das Corredeiras e vamos conferir esse mesmo rio, só que lá de baixo. Nós vamos descer alguns metros, onde tem duas cachoeiras. Uma nós vamos poder ver um mirante, uma cachoeira de 120 metros e outra vamos poder tomar banho em uma cachoeira de 80 metros. Vamos lá, então! E no meio da trilha, cuidado, veículos! Aqui tem uma estrada de apoio. Que corre paralelo à trilha e segue até lá nos saltos. E agora nós vamos seguir por aqui. Pô, como eu tinha um vacilo aqui, na real tinha uma trilha que iria pelo outro lado, lá das Corredeiras mesmo, margina do rio. Mas pela estrada também vai. Convenci aqui a minha mulher que vai dar certo. Olha que estrada massa! E até agora não passou nenhum carro. Já estamos aqui no finalzinho da estrada e é uma estrada muito bonita, cara! Foi bem de boa vim por aqui também. É, eu acho que viemos certo. Ó, aqui na real chegamos no final da trilha. A gente sairia aqui se tivesse vindo pela trilha correta. Mas beleza, vamos descer ali. Pronto, agora com certeza que estamos no caminho correto. Desliga essa descida. Marginha a volta. Eita, olha essa vista aqui. Subida braba. A subida é braba. A subida é cuidadosa para não escorregar na subida. Vamos dormir antes. Olha que sensacional. As florzinhas massas, ó. Também não faço ideia do nome. Aqui nesses vídeos a informação sempre é incompleta ou exagerada. Chegando bem na parte final da trilha. E agora, finalmente, conseguimos ver o Rio Preto. Muito cuidado. Que legal. Então ali é o mirante da janela. Será que dá para perceber um deck de madeira? Acho que sim. Dessa parte da trilha já tem um mini mirante. Já dá para ver um pedacinho da cachoeira. Por ali. Mas nós vamos bem ali. Que vai dar para ver melhor. Legal, cara. E aí é só louco. Massa demais. Estamos indo agora na próxima cachoeira. Mas ela vai ficar para um próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Compartilhe. Valeu. E aí é só louco. 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 E aí é só louco.